coronavírus não é brincadeira gente tenho visto pessoas usando máscara com essa parte daqui para baixo do nariz ou seja se aqui tiver contaminado por coronavírus seu nariz está de fora respirando tudo que tem aqui que vai adiantar a máscara não vai adiantar de nada então usa a máscara corretamente não passa as mãos aqui ou a mão aqui porque depois quando tira a máscara põe a mão na boca ou no olho ou no nariz e pode se contaminar por causa dessas coisas a onda do coronavírus é gigante então tem que se cuidar recentemente aqui em belo horizonte o que eu tenho visto de pessoas tossindo e espirrando não está no gibi e essas pessoas que eu tenho vistas assim eu nunca vi um nessa situação usando máscara é sempre sem máscara então tem que se cuidar não sei porque que isso acontece porque quem usa máscara não fica tossindo e nem espirrando não sei a máscara não protege 100% mas já é um grande passo inscreva-se nesse canal deixe seu like deixe o seu comentário essa máscara aqui mesmo eu comprei paguei quatro reais nela na farmácia mas aqui ficava era mais curto então eu troquei o elástico eu costurei dei pontos aqui e fiz maior porque tava puxando minha orelha tava ficando esticado pra frente doendo aqui e doia até uma parte do rosto desse lado aqui que doia então troquei tudo aqui nessa parte ficava caindo até toquei o dedo que nem era pra tocar mas agora já toquei ficava caindo coloquei um arame aqui por dentro furei um buraco com uma um objeto de ponta uma tesourinha furei coloquei aqui um arame flexível aí fica fixo no nariz e o arame flexível posso apertar do jeito que fica moldado aí não porque não adianta comprar uma máscara que vai cair então é isso minha gente desde agora agradeço graças a Deus não Obrigado.